Nós vamos resolver agora o exercício 4 da página 9 do capítulo 8, que também é uma questão genética. O exercício diz o seguinte, o gás natural veicular pode substituir a gasolina ou álcool nos veículos automotores. Atualmente a conversão para gás natural no motor de automóvel que utiliza a gasolina custa 3 mil reais. Um litro de gasolina permite percorrer 10 quilômetros e custa 2,20. Um metro cúbico de gás permite percorrer 12 quilômetros e custa 1 real e 10 centavos. Desse modo, um taxista que percorra 6 mil quilômetros por mês recupera o investimento dele em aproximadamente quanto tempo? Então primeiro nós vamos ver qual é o gasto desse taxista com a gasolina e com o gás, tá? Ele anda 6 mil quilômetros, um litro de gasolina faz 10 quilômetros. Então vamos lá, 6 mil dividido por 10, então ele vai gastar 600 litros de gasolina. 600 litros de gasolina a 2,20 vai dar um custo de 1.320 reais por mês. Agora vamos ver o gás. O gás ele vai andar 6 mil quilômetros, só que o gás ele percorre 12 quilômetros com metro cúbico. Se eu dividir por 12 vai dar 500 metros cúbicos de gás, que custa 1 real e 10 centavos. Então 500 vezes 1 e 10 vai dar um consumo de 550 reais. Ou seja, ele estará economizando por mês 1.320 menos 550, 770 reais. Essa é a economia mensal que ele faz ao fazer a conversão do carro dele de gasolina para gás. Só que ele gasta 3 mil reais para fazer a conversão. Então em quanto tempo, mais ou menos, ele vai cobrir essa despesa que ele teve? 3 mil se a gente dividir por 770, no Enem vale muito a pena às vezes você fazer um arredondamento, tá? As alternativas são 2, 4, 6, 8 e 10. Ó, 2, 2, 1 é 4, 4 vezes 800, se a gente arredondar dá 3, 200. Então já dá para perceber que a resposta é aproximadamente 4 meses. Você nem precisa perder o tempo de fazer o cálculo todo detalhado. Porque a próxima resposta são 6 meses, 6 vezes 7 já dá 42, já vai passar. Então ele vai tirar o gasto dele aí em aproximadamente 4 meses. Então ele vai tirar o gasto dele aí.